Como é que você estava falando? Então, eu vou falar do Santo Daim, da linha do Santo Daim. O mestre Irineu, ele foi um dos responsáveis, um dos participantes de delimitar as fronteiras do Brasil dentro da floresta com os países que fazem fronteira. Então, ele teve que fazer uma expedição para dentro da floresta. E conta a história que ele ficou sabendo que tinha uma tribo que tomava uma bebida, que falava com as almas, que era um vinho das almas, e que tudo que ele pedia, essa bebida dava, até riquezas, tudo. Tudo que ele pedia, essa bebida dava. Ele foi tomar a ayahuasca com os índios e nessa experiência ele recebeu uma orientação que ele teria que tomar ayahuasca fazendo um jejum de mandioca. Se não me engano, foram três ou sete dias na mata, apenas comendo mandioca sem tempero e tomando ayahuasca. E dentro desse processo, ele, dentro das admirações dele que ele teve, ele avistou em cima da lua, crescendo uma senhora clara. Ele chamou de clara. Aí, essa senhora veio para ele e falou assim, Irineu, porque ele assobiava, igual os passarinhos, né? Ele não tinha o que fazer, ficava ali comendo mandioca. Ele falava, Irineu, você não é passarinho, canta. Ele falou, mas merceada, mas eu não sei cantar. Aí, ela falava, abra a boca e canta. E aí, surgiu o primeiro hino do Ness, que chama Lua Branca. Que ele fala, Deus te salve a Lua Branca. E assim vai, Irineu. E dentro dessa admiração, dentro dessa viagem, ele foi recebendo todos os preceitos da doutrina. Porque o mestre já era da comunhão do pensamento. Ele já tinha um conhecimento esotérico. E aí, ele começou a tomar com outros companheiros dele, o ayahuasca. E como as pessoas que tomavam essa bebida, dentro ali do trabalho que ele fazia, elas começavam a ter uma sensação de, dai-me amor, dai-me fé, dai-me saúde. Aí, essa bebida começou a ficar conhecida como daime. E aí, começou a formar a doutrina do santo daime. Então, assim, a história, resumidamente, é essa. E aí, foi evoluindo, né? A doutrina foi evoluindo. Após o mestre, veio o padrinho Sebastião, que também foi um grande divulgador da doutrina. Porque o padrinho Sebastião, ele já levou o povo, né? Pra dentro da floresta. Que também é uma história grande. Mas hoje, nós temos o Céu do Mapeá, que é dentro da floresta amazônica. É uma comunidade. É no coração da floresta mesmo. Onde moram muitas pessoas. Muitos daístas. Vem daísta do mundo inteiro. E, através do padrinho Sebastião, o santo daime se espalhou pro mundo. Foi conhecido, né? O povo brasileiro inteiro conheceu o santo daime. Na época que ela fez o Célia Santos, né? Começou com os índios brasileiros. Começou com os índios. Não só os brasileiros, mas os também da fronteira, né? Tudo ali da Amazônia. Os índios da Amazônia tomam. Mas essa bebida, ela já vem... Há relatos, dentro da doutrina, a gente fala muito do rei Salomão. Porque há relatos de uma viagem, uma expedição do rei Salomão, que ele atravessou o oceano. E ele conheceu essa bebida com os incas. E levou, né? Pros reinos dele, essa bebida. É um conhecimento também que vem do rei Salomão, né? E os incas já utilizavam essa bebida, em Vasca. Os povos bem, gente. Então, assim, realmente já é... É uma planta... São duas plantas, né? É a união. A gente chama até de unir. Porque é a união de duas plantas. Bom...